Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. E a gente começa o programa desta quarta-feira espiando aqui o comportamento de fechamento dos mercados financeiros. O dólar fechou em alta hoje, 0,8%, R$ 5,64, a cotação da moeda americana. Mercado refletindo preocupações, que já suscilou bastante o câmbio hoje, mas a predominância no final aqui foi de preocupações com a questão do orçamento aqui no Brasil, que está uma confusão e isso, claro, gera preocupações aqui com relação ao andamento da máquina pública, da própria máquina pública, um orçamento extremamente confuso aprovado pelo Congresso e que precisa ser reformado. Então, isso está gerando muita preocupação aqui no mercado financeiro e afetou bastante o mercado de câmbio nesta quarta-feira, entre outros fatores. Índice Bovespa na B3 fechando com leve alta de 0,1%. Lá fora, poucas oscilações também nas bolsas internacionais. O índice Dow Jones de Nova Iorque fechou com leve valorização de 0,1%, assim como o índice Bovespa aqui no Brasil. Petróleo com poucas oscilações também. Petróleo na bolsa de Nova Iorque, o WTI, fechou com alta de 0,4%. Em Londres, o tipo é Brent também com alta, mas uma alta moderada também, em torno de 0,5%. Portanto, poucas oscilações no mercado de petróleo e referência na faixa dos 59 a 63 dólares, o barril, dependendo da bolsa que se tome como referência na bolsa e do tipo de petróleo. Mercado de comodos agrícolas. Mercado de grãos na expectativa da divulgação amanhã, os resultados das exportações semanais americanas, que sempre saem nas quintas-feiras, e principalmente expectativa por relação a dois relatórios de safras que estão em andamento nesse momento aqui no Brasil. É o caso da Conab, que divulga amanhã seu levantamento mensal sobre o andamento e perspectiva de produção da safra brasileira desse ano. E, particularmente, na sexta-feira aqui, expectativa com o relatório do SE, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Relatório mensal que traz novas estimativas aqui dos estoques da demanda, dos estoques americanos e globais. Expectativa aqui de queda e um corte nos estoques finais nos Estados Unidos e no mundo, para soja, para milho. Nos dois casos aqui, expectativa de corte. Aqui isso deixa o mercado aqui aí na expectativa e na defensiva. Soja fechou em queda hoje na Bolsa de Chicago. Vamos ver nossos fechamentos aqui com as nossas bolinhas que ilustram o comportamento das bolsas internacionais. Bolsa de Chicago com soja em queda, 0,6%. Basicamente uma correção técnica aqui no final dos dias de negócios, fechada especialmente pelo óleo. O óleo é um mercado extremamente aquecido, refletindo aí a perspectiva de aperto na oferta. Por outro lado, aqui, expectativa com a queda nos estoques do SE, um fator altista para os preços. Contrabalançou e evitou quedas maiores nos preços da soja hoje na Bolsa de Chicago. O milho subiu. Subiu, o mercado segue aquecido. Expectativa com o relatório do SE também, especialmente com relação a corte dos estoques. Já se prevê corte dos estoques americanos e globais, também no caso do milho. E aqui, um fator de sustentação dos preços na Bolsa de Chicago, que aconteceu nesta quarta-feira. Trigo com alta também. Nesse caso aqui, refletindo, entre outros fatores, o clima seco para a safra de inverno nos Estados Unidos, que está em fase crítica agora de quase final, praticamente. Arroz em Chicago, arroz em casa, também fechou com leve alta. 0,2%. Na Bolsa de Nova York, vamos ver aqui o algodão, fechando em alta nesta quarta-feira, 0,4%. Na verdade, um dia de bastante volatilidade. Expectativa aqui com relação à divulgação amanhã do relatório semanal de exportações de algodão e também expectativa dos investidores com relação ao relatório do STI, que saiu na sexta-feira. Relatório do STI, subposição dos estoques americanos. Café em Nova York, café arábica com queda, 0,1%, queda leve. Basicamente foi um faturamento, perdão, um comportamento derivado aqui do câmbio aqui no Brasil. Câmbio com muita oscilação hoje acabou afetando para cima e para baixo tanto o mercado de café quanto o de açúcar, que são muito sensíveis aqui às oscilações do câmbio no Brasil, na medida que o Brasil é o principal exportador mundial dessas duas commodities, tanto o café quanto o açúcar. O que mais? O café arábica, o robôs em Nova York, perdão, em Londres também caiu hoje, 0,4%. Açúcar, como eu citei, também com queda hoje, 0,1%. Na verdade, o fechamento omisso, algumas posições até subiram um pouquinho, mas as posições mais próximas aqui refletindo também essa situação do câmbio, a volatilidade do câmbio aqui no Brasil. O que mais? Suco de laranja, vamos em frente aqui. Suco de laranja caiu hoje, 0,4%. Cacau também, 0,6%. Tudo isso em Nova York. Boi gordo aqui na B3, mercado futuro, 0,6% de queda. Estou falando aqui do contrato de maio. Contrato futuro de maio, que puxou 312,80%. Mercado futuro boi gordo. Preços lá em cima, isso vai ser um dos nossos assuntos daqui a pouquinho. E o dólar, como eu já citei no início, com valorização de 0,8%, a R$ 5,64, a cotação da moeda americana. Bom, falei de boi, mercado de boi segue extremamente aquecido. Teve esse pequeno recuo hoje, mas na verdade, tanto mercado futuro quanto físico, com preços lá nas alturas, sem nenhum sinal aqui de recuo. Pelo contrário, né? Mas quem vai nos contar um pouco mais sobre a situação do mercado, situação em perspectiva do mercado do boi gordo, é João Otávio Figueiredo, que é analista cínero aqui da Datata. Agro Consultoria, aqui em São Paulo. João Otávio, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor Agromais. Então, cadê o boi, João Otávio? Está todo mundo à procura aqui do boi, que não aparece, e o preço, consequentemente, está lá nas alturas. Uma situação complicada, né? Estamos aqui no mês de abril, já seria a véspera de safra, não seria a véspera não, poderíamos estar em plena safra, com grande oferta de boi gordo na praça, e não é o que está acontecendo. Conta para a gente como é que você enxerga essa situação, e como é que ela tende a se desdobrar daqui para frente. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite aos amigos do Agromais. Sempre prazer em falar com vocês aqui. Silmar, é exatamente isso. O mercado de arroba do boi gordo segue em alta nesse momento, né? A gente percebe que esse mercado está operando no mês de março. Nosso balizador de PB da trago, que faz levantamento de preço diário da rua do boi gordo, fechou o março na média em R$315,00 a rouba. Isso representa uma alta de 62% em relação à marcha do ano passado. Então, é quase R$120,00 que foram ganhos por arroba negociada. Então, todo mundo olha esse cenário nesse momento. Olha, o pecuarista está numa situação muito confortável, né? O preço da se encontra no campo, porque o pecuarista tem muitos desafios esse ano. Como você comentou previamente aí, as commodities estão todas elevadas, o preço dos grãos estão bastante caros nesse momento. Isso dificulta bastante o confinamento. E outro fator importante também é que o preço da recompra está bastante pesado do bezerro. Então, o pecuarista tem um ano de preços muito interessante. O mercado está firme, mas tem um cenário desafiador em termos de margem. A margem está bastante suprimida nesse momento. O que a gente pode pensar no mercado externo? Esse está com um cenário bastante construtivo. A gente vê que março fechou aí com 135 mil toneladas exportadas, um ganho de 5% em relação ao ano passado. Janeiro e fevereiro ficou um pouquinho atrás, estava 7 pontos atrás no acumulado. Agora, com esse ganho em março, estão apenas 2 pontos por cento atrás do total do volume exportado do ano passado. O mercado interno, Silmar, a grande questão do momento, né? Com o lockdown, com a pandemia, todos ficaram colocando em xeque qual que seria o comportamento do consumo de carne, como é que isso ia acontecer. A gente vê que os food service, os restaurantes, todos estão fechados nesse momento e são responsáveis por boa parte do consumo no mercado interno. Então, esse é um fator que pesa para baixo um pouquinho. Mas, por outro lado, a gente tem nesse instante agora, o auxílio emergencial que começou a ser pago ontem, deve decorrer a próxima semana e dia 10 também temos recebimento do salário. Então, esses são fatores que nas próximas semanas devem ter um aquecimento do consumo no mercado interno. Então, é isso. O mercado interno está um pouquinho pressionado, mas a gente tem uma perspectiva boa, né? Porque a gente percebe um sintoma muito legal disso, é ver os contatos futuros da B3. A gente vê que em outubro está sendo preço cada 325. Então, com o decorrer da vacina, o mercado tem uma imprensa muito grande que esse gado no segundo semestre deve continuar em alta, porque o grande fator é como se contou no começo. A oferta de galo se mantém muito restrita nesse momento. Não está se achando nesse gado no campo. Bom, se citou aqui o mercado interno, claro, bastante retraído em função da própria pandemia, restaurantes fechados, etc. Tem alguns refrescos que acontecem nos finais de mês, o pessoal bota uma graninha no bolso, talvez esse auxílio emergencial ajude um pouquinho também, mas o que está puxando mesmo é a exportação. A exportação, aparentemente, a tendência é de seguir nessa atuada positiva, ou seja, a demanda, especialmente por parte da China, eu imagino que deva seguir firme durante o ano. Não sei se essa é a tua impressão também. Perfeito. Sumar, essa é exatamente a leitura do mercado nesse momento. São dois fatores muito importantes que dão suporte à exportação. O primeiro deles é câmbio. A gente vê o dólar nesse patamar de 5,60, vai até 70 em alguns momentos. Isso deixa a nossa carne muito competitiva lá fora. E outro fator também muito importante é o déficit de proteína que tem no mercado asiático, principalmente na China, devido à agricultura, desimou boa parte dos porcos lá. Então, eles estão com déficit de proteína muito grande. E aonde vai repor esse déficit? No Brasil. Só que no Brasil, nesse momento, a oferta de gado está muito restrita. Então, o pessoal tem que pagar um pouquinho mais caro pela nossa carne. Então, esses fatores. Déficit no mercado de proteínas chinês e também esse dólar de gente bem competitivo lá fora. Mas o que é um ponto de atenção ilegal, Sumar? Que nem todos os frigoríficos do Brasil estão autorizados a exportar. Esse número vem aumentando gradualmente, cada vez mais. Estão focando nisso. A participação da carne do mercado externo no Brasil, no share dos abates total, vem crescendo. Então, a gente vê que esse movimento não deve voltar para trás. É um momento muito importante de transformação na pecuária brasileira, que novas raças foram inseridas. A gente produz um gado de muito mais qualidade aqui hoje. Os gados estão abatidos muito mais novos. Então, esse momento é uma transformação muito importante, tanto para o pecuarista, que fornece um gado de mais qualidade, quanto a indústria também, que consegue acessar mercados ali lá fora com cada vez mais espaço. Em termos de exportação, a China, obviamente, é o nosso principal cliente hoje. Eu imagino lá que a demanda deve seguir bastante firme. E eu acho que outros compradores também. Eu acho que a tendência também é de manutenção de uma boa demanda. Não sei como é que se enxerga o quadro de uma forma geral. Embora a China realmente seja o carro-chefe das nossas exportações, né? A China foi responsável ano passado, não acumulado quase 60% das exportações da carne imobili natura. E esse ano repete esse nível também de participação. Mas outros mercados pontuais, também como Tailândia, Egito, Árabe Saudita, tem alguns mercados de nicho. Um trabalho muito interessante que iniciou-se no governo do Blayro Maggi, na gestão do ministro Blayro Maggi, e deu-se quantidade com a ministra da Cristina. A gente, gradualmente, começa a abrir mercado lá fora. Depois daquele forte impacto da operação da carne fraca, que a gente avalia que foi muito injusta com a carne brasileira, mas isso aí foi importante porque os frigoríficos fizeram mais inovações. Você percebe isso na Bolsa, né? Os principais grupos frigoríficos do Brasil estão com uma performance muito interessante no mercado internacional lá fora. Então, cada vez mais a carne brasileira tem se posicionado como uma carne que atende todas as restrições sanitárias que são exigidas, é uma carne de bastante qualidade, e isso começa a clarear no mercado. O Brasil começa a fazer acordos no mercado internacional, que a gente vê que a carne do Brasil não tem mais volta. A gente vai ter a participação importante, não é que é um ano especial, que a China está comprando. Não, a gente vê a carne brasileira sendo posicionada como qualidade e deve estar cada vez mais mercados lá fora. Bom, João, para resumir aqui, então você não enxerga nenhuma queda de preço do boi gordo no curto prazo. Até para o mercado futuro, está sinalizando até preços até um pouco mais altos, né? Ou seja, a tendência é de manutenção de preços elevados, é isso? Sim, a gente tem esse pequeno momento de curto prazo, que as pessoas ficam um pouco preocupadas, no caso do lockdown, a pandemia, né? Isso aí deixou muito restaurante fechado, a oferta no mercado interno, assim, a demanda do mercado interno pode ter sentido um pouco, mas a oferta de gado é tão, tão restriza-se o marco que a gente não vê esse mercado voltando para trás de maneira alguma. Agora, no mês de maio, vai ter a desmama das vacas, pode ser que algumas vacas que foram bastante seguradas para o alabate, esse ano de fêmeas, né? Pode ser que entre alguma coisa residual, que o mercado possa dar uma leve corrigida, mas para o segundo semestre, com essa vacinação andando, se Deus quiser, as coisas vão caminhar da maneira melhor. E o mercado mundial como um todo também, voltando a operar em maior estabilidade, e com essa oferta de gado que não vai se solucionar no segundo semestre, a gente teve um regime de chuvas também, que não ajudou muito, ano passado foi bem seco, esse ano está um cenário muito heterogêneo, teve área que choveu, área que não choveu, então o segundo semestre é mais construtivo ainda, e com as dificuldades que eu comentei também, né? Os preços de grãos estão muito elevados e estão muito difícil fechar a conta do confinamento nesse ano, então quem vai fechar o gado no passo que a gente comenta, está com dificuldade. Então, assim, a gente não vê a roupa voltando para trás nesse momento, e o cenário é construtivo e alta de preço, mas ao mesmo tempo desafiador, porque o pecuarista e a indústria estão tendo um ano aí de margem que vão ter que fazer bastante conta, e que tem a operação da porteira para dentro, ou da indústria para dentro, vai estar sendo bem remunerado, mas é um ano desafiador para a pecuária. Dados, estou bem aqui, e a tendência do mercado de ração também não é muito favorável à pecuarista, porque não se enxerga no horizonte próximo aqui alguma queda nos preços tanto da soja quanto do milho, né? Pelo contrário, o milho está batendo no R$ 100,00, saca? Algo inédito aqui, tanto no mercado futuro quanto no próprio físico, já começando a se aproximar dessa faixa. E refresco nisso é só no segundo semestre, quando entra a segunda sábado, que talvez dê uma refrescada, mas mesmo assim, o cenário internacional também é de preços elevados, né? A gente tem acompanhado isso diariamente e parece que não vai ter muito refresco nesse sentido, em termos de custo da ração. Então, os dois lados aqui, puxando a coisa, exportação forte e ração cara, pouco boi na praça. João Otávio, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso consultor Agromais. Uma boa noite para você e até uma próxima. Obrigado, hein? Muito obrigado, Silmar. Temos pela disposição de vocês. Um grande abraço e bom trabalho. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor Agromais. Dá uma conferência no mercado físico aqui. Fechamento da soja hoje, mercado interno. Já tem os dados disponíveis aqui. Preços mais ou menos estáveis nesta quarta-feira. Porto Rio Grande, 173, por saco 60 quilos, não alterou. Paranaguá, 172, caiu um pouquinho. Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, 168, pequena elevação. Pequena alta também na região das Missões do Rio Grande do Sul, lá perto da fronteira da Argentina, 167 reais, subiu um pouquinho. Cascavela do Paraná subiu um pouquinho também, pouca coisa, para 164,50. Prodorófos do Mato Grosso ficou estável em 165. Lembrando que sempre tinha mercado disponível, mercado de lotes, né? Rio Verde e Goiás também estável em 161. Dourado, Mato Grosso Sul, 155, também não alterou. Preço por saco de 60 quilos. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias. Olha, hoje teve o leilão aqui, na primeira leva de leilões, estão sendo promovidos aqui pelo Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio de Freitas, é um dos ministros mais bem avaliados do governo. Novo leilão com amplo sucesso, leilão de lotes de aeroportos, mais de 3 bilhões arrecadados nessa primeira leva de leilões, amanhã tem mais, mas essa primeira aqui, 3,3 bilhões de reais arrecadados nessa primeira leva de leilões, envolveu aeroportos em três regiões do país, sul, centro e também no norte do país. E o ministro comentou esse excelente resultado dos leilões em uma entrevista nesta quarta-feira. Começamos a nossa InfraWeek, deputado Felipe Barros, deputado Hugo Leal. O Leal deve estar pensando aqui nos leilões do Rio que virão, nos investimentos do Rio que virão. Deputado Felipe, com certeza, está feliz hoje com o resultado do Bloco Sul e já pensando no sucesso que será o leilão das rodovias integradas do Sul, meu caro Sandro Alex. O país é sensacional. Nós começamos a InfraWeek com o pé direito. E isso, no final das contas, tem que ser celebrado. Nós temos que celebrar as vitórias. Nós temos que celebrar a ousadia. Ousadia, sim. Porque quantas pessoas chegaram para nós, vocês são loucos, vão licitar aeroportos no meio da maior crise do setor aéreo em toda a história? Vamos. Nós vamos licitar aeroportos. Primeiro, porque muitos deram um passo para trás, o que nos torna quase exclusivos. Segundo, porque nós temos que aproveitar o excesso de liquidez que é lá fora. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós vamos enfrentar uma competição pelo recurso, pelo investimento e nós temos que sair na frente. Temos um desafio importante pela frente, que nos encontra logo ali. Vamos superar a pandemia e temos o desafio da geração do emprego. O emprego vai vir pela mão do investimento privado. Não há outra alternativa. Porque temos que seguir a nossa trajetória de responsabilidade fiscal, o nosso compromisso com a solvência, que nos levou ao patamar que nós estamos, por exemplo, de taxa de juros. E fico mais feliz ainda de saber que ao longo das batidas de martelo, a timidez foi ficando embora. Porque a partida do martelo da CCR não tem nada a ver com a proposta que a CCR deu. Foi extremamente tímida. Pelo menos o presidente da Bansi fez um pouco mais de juiz ao seu tamanho. E agora eu vou mostrar para os senhores como é que faz. Parabéns a todos. Parabéns ao Brasil. O ministro satisfeito com um excelente resultado. Ficou muito acima da expectativa. E amanhã, é bom lembrar, será a vez de um leilão de grande interesse do nosso agronegócio. É o leilão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste e Leste, a FIOL, que vai ligar ilialza a Caetite, na Bahia. Serão concedidos 537 quilômetros. O Ministério da Infraestrutura prevê 3,3 bilhões de investimentos, sendo 1,6 bilhão para a conclusão das obras. O prazo de concessão será de 35 anos. Lembrando que isso aí é um trecho só. Depois tem uma extensão, vai até o Oeste Baiano, atingindo os interesses dos produtores de soja, milho e algodão dessa importante região de produção agropecuária do Brasil. Muito bem, vamos em frente aqui. Olha, hoje, à tarde, eu conversei com o presidente executivo da cooperativa Olambra, aqui de São Paulo, que está lançando um projeto aqui para transformar São Paulo em um grande polo também de produção de algodão. São Paulo, que hoje não figura na lista top dos produtores de algodão, que é liderada por Mato Grosso, Bahia e um pouco em Goiás. São Paulo entrando na lista aqui dos grandes produtores de um algodão de alta qualidade. É o projeto Ouro Branco, que está sendo lançado pela cooperativa Olambra. Vamos ver um trecho da entrevista. O Estado de São Paulo não é um Estado que normalmente está no mapa do algodão brasileiro. O grande volume do algodão vem do Mato Grosso e da Bahia, mas já foi. O Estado de São Paulo já foi uma região muito pujante, muito importante para o algodão no passado. E, especialmente, onde estamos, onde a cooperativa Olambra está, nunca foi deixado de plantar algodão. E o que se destaca na nossa região é realmente a qualidade do algodão. E a diferença entre a nossa região e o Mato Grosso e Bahia é a janela de plantio e de colheita, que é similar à janela da soja e do milho. O algodão aqui começa a ser plantado em outubro e vamos começar a colher agora em abril. E aí ele compete com soja e milho, ou seja, o produtor sempre tem que escolher entre ou plantar algodão ou plantar soja e milho. Então, enquanto os preços da soja e do milho estão bons, o plantio do algodão fica um pouco prejudicado. Mas o projeto do Branco vem para mostrar que o algodão é extremamente competitivo para o produtor na região, frente à soja e ao milho. Esse ano a gente espera ter uma rentabilidade no algodão acima da soma da rentabilidade da soja e do milho. E o objetivo com o projeto é fazer um fomento do algodão na região para a gente ter um nível de regularidade de área plantada maior ao longo dos anos, onde a gente possa também criar um ambiente de competitividade do nosso algodão frente a outros mercados. E, como você falou, o algodão aqui tem um nível de qualidade acima da média Brasil, além do nível de produtividade também, que é muito alto. O projeto Ouro Branco é um projeto que tem como principal objetivo produzir o melhor algodão no Brasil com alto índice de produtividade. A gente está falando em 500 arrobas por hectare. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Então, o presidente executivo da Operativa Olambra, Xandros Oni de Carvalho, E a boa notícia aqui é a contratação de crédito rural. O Ministério da Cultura divulgou hoje o volume de contratado nos últimos nove meses, ou seja, envolvendo a atual safra em andamento, e a contratação cresceu mais de 20% nesses nove meses iniciais. Só os recursos adicionados para investimentos aumentaram em 43%. Entre julho de 2020 e março deste ano, a contratação de crédito rural somou R$ 169,440 bilhões, alta de 22% na comparação com o mesmo período da safra anterior. Do total, quase R$ 91 bilhões foram destinados para custeio, R$ 53 bilhões para investimentos, cerca de R$ 15 bilhões para comercialização e pouco mais de R$ 9 bilhões para industrialização. As contratações por meio do Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, cresceram 11%. Também houve alta na contratação por outras modalidades. De acordo com o Ministério da Agricultura, o crescimento da demanda por crédito rural, especialmente para investimentos, é reflexo do bom momento do setor agropecuário, que registrou aumento nas exportações, novo recorde na produção de grãos e no valor bruto da produção, estimado em mais de R$ 1 trilhão em 2021. Uma excelente notícia é o setor que está movimentando a economia, crescendo, procurando mais crédito, porque está investindo na produção e muito. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor agro-mais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho